Olá pessoal, estamos aqui no Bar do Sobrinha, aqui em Jatobá, Pernambuco, e aqui a gente com grandes tocadores de violão, estamos aqui com o Luciano e o Carneirinho, dois profissionais de primeira hora, e vários amigos aqui presentes, aqui tem os amigos aqui, está tudo na expectativa de uma nova música, eu queria pedir a vocês dois, para vocês cantarem uma música, os dois juntos, o Luciano cantou uma sozinho, o Carneirinho cantou a outra, agora eu queria ver uma música, e uma música, eu queria também pedir uma música que agradasse aquela classe mais antiga, da minha época, o mais antigo, é uma coisa mais antiga, tem jeito ou não? Com certeza, não é? Vamos lá ou não? mais, 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 mais Pascariuba Rifreso, mas eu não posso ficar, não posso ficar em mais um minuto com você, sinto muito amor, mas Pode ser Moro em Jassana Se pedir esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Eu não posso ficar Não posso mais Mais, 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 mais Mais carimbo, mais carimbo Mais carimbo Eu não posso ficar Não posso ficar Mas não me engano com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassana Se eu perder esse trem Que sai agora às 11 horas Só amanhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra morar Lá, 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 lá Correio único Tenho minha casa pra morar É, pau! Valeu, gente! Então vamos curtir, comentar, compartilhar E vamos se inscrever no nosso canal Tá, 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 tá 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 Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá. Obrigado.